E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto, e bom, hoje trago um vídeo aqui pra vocês, né, do Open Beta, aí do Iron Sight Online, né, que é um FPS futurista, né, e tal, só que, digamos, é futurista, mas não é tão futurista assim, não, né, pode-se dizer que esse futuro aí, digamos assim, é um futuro até já bem próximo, já até quase bastante presente, digamos assim, né, Mas, cara, Iron Sight, falando um pouquinho sobre o jogo, né, de todos os jogos FPS Free to Play que saiu nesses últimos tempos aí, né, na minha opinião, acho que o melhor que tem, cara, isso assim, na minha opinião, né, o melhor que tem, assim, que realmente diverte pra caramba, é o Iron Sight, né, e o Iron Sight, ele é um jogo que lembra muito COD, né, muito esses COD MW aí, da vida e tal, MW2, MW3 e tal, e pra quem, né, acompanha meu canal bastante tempo e tal, sabe que eu jogava muito um jogo chamado Art Combat, né, que na época era publicado pela WebZin e tal, e que depois fechou com o tempo, né, rolou altas tretas, né, lá com o servidor sul-americano do jogo, enfim, e o Art Combat também, ele era um jogo que lembrava muito COD MW, né, só que no caso mais o COD MW1, né, esse aí já tá, sei lá, entre MW2 e MW3, assim, né, já não tá tanto, assim, na pegada que era do Art Combat, né, mas você que jogou muito o Art Combat nessa época aí, né, que o jogo tinha aí na época do WebZin, cara, vale muito a pena você jogar esse jogo aí, tá, o Iron Sight, ele é o jogo, acho que o jogo mais próximo, free to play dos FPS que eu vi até agora, mais próximo, assim, do que era o Art Combat, é realmente o Iron Sight, isso na minha opinião, tá, o mais próximo, tô falando que é exatamente igual o Art Combat, não, tô falando que o mais próximo, chega mais perto daquilo que era o Art Combat, na minha opinião, tá, e, bom, falando um pouco sobre o beta do jogo aí, o jogo, ele tem, ainda assim, alguns bugs, tá, já aconteceu, já, é, de ter alguns dias que eu ia jogar e não dava pra jogar porque, sei lá, o servidor tava com algum problema, tipo, a partida não iniciava e tal, mas passou logo um dia depois a Area Games, né, que foi lá e arrumou, esse jogo, pra quem não sabe, ele tá sendo publicado aqui no ocidente pela Area Games, né, infelizmente, né, quem já conhece essa empresa aí sabe como é que ela é, a reputação dela, até o momento, até o presente momento, tá, durante a fase do Open Beta, o jogo, digamos assim, ele não tá com nível absurdo de P2E, né, tudo no jogo, tudo, cara, tudo no jogo você consegue jogando, tá, comprando no Gold e abrindo caixas, né, abrindo as caixinhas que você ganha quando você passa de level, né, aí no vídeo mesmo, depois que acabar a partida, eu vou ter conseguido passar de level e vou receber uma caixa e aí vocês vão ver, né, que dá pra conseguir praticamente tudo do jogo, tudo, armas, tudo, mira, acessório de arma, é, roupa, personagem, enfim, tudo no jogo só, é, comprando no Gold e, com, e conseguido com caixa, né, claro que existe alguns itens, né, alguns acessórios, assim, com skins, etc, e tal, que são mais bacaninhas, assim, tal, né, que eles, no caso, só é vendido por cash, né, ou seja, obviamente, pra você conseguir esse item no, no baúzinho, né, é mais difícil, né, mas se você quiser ter ele, né, sem precisar dar sorte no baú, você pode comprar por cash, né, mas no presente momento, cara, o Arosite é um jogo que tá muito bem equilibrado, cara, até agora, tipo, não vi nenhum item, é, overpower, coisa do tipo, não, tá, é um jogo realmente muito, muito bom, tá, e, enfim, vou deixar vocês aí com o restante aí do, do gameplay do jogo aí, né, pra vocês curtirem o próximo do jogo, é, mais detalhes sobre o Arosite, tá, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, então, galera, é isso aí, muito obrigado pra quem assistiu o vídeo aí até o final, valeu, falou, e fui. Be advised, enemy UAV recon in the air. Tocke the class! Our escort drone is activated. Come on! Puxa! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?